A CIDADE NO BRASIL da nossa cidade de Montenegro, da nossa região. Estamos falando dos pioneiros, estamos hoje na quinta parte. Sabemos que Inácio César de Mascarenhas chegou em nossa região em 1748 e foi o fundador da instância Mascarenhas, a mais próxima da atual cidade de Montenegro, a mais perto onde hoje está assentada a nossa cidade. Mascarenhas nasceu em São Paulo, não sabemos a data, mas morreu em triunfo em 1782. Sabemos também que ele era casado com Eusébia de Araújo Vilela. Eusébia de Araújo Vilela, que era a filha de Antônio de Araújo Vilela, outro pioneiro na região. Este Antônio de Araújo Vilela era pai de José de Araújo Vilela, que foi José de Araújo Vilela, foi o primeiro a ocupar as terras onde hoje está assentada a zona central de Montenegro. E também foi ele que mandou construir a famosa Casa das Telhas, lá no alto da colina, onde hoje está a Praça da Matriz. Mas a morte sempre rondou a família Mascarenhas. Sua mulher, Eusébia, faleceu com apenas 30 anos de idade. Seus filhos, João Moreira, Inácio, Rodrigo e Túlio, morreram ainda na primeira infância. E Felizarda Maria faleceu aos 42 anos. E Felizarda Maria era casada com João Ribeiro de Sá. João Ribeiro de Sá, que era neto do pioneiro Antônio José Machado de Araújo, pai desses Araújo Tuto. Depois que foram iniciados os registros de cartório, lá na freguesia de Triunfo, que em Montenegro pertencia, em 1757, todos os nascimentos, casamentos e óbitos da família Mascarenhas, como das outras famílias também, lá foram registrados. E como todos morreram muito cedo, o chefe da família foi o último a falecer, em 1782. Estas mortes prematuras aconteciam muito no passado, em virtude, em virtude da falta de recursos, recursos medicinais, e falta de recursos, de medicamentos. E também falta de higiene, e controles sanitários, sendo a tuberculose uma das principais moléstias. Assim, em 1782, terminou o último personagem da família Mascarenhas, que foi um dos nossos pioneiros, fundador da instância mais próxima da cidade, situada junto ao Morro Montenegro, que veio a dar origem à Fazenda Montenegro, ou depois à Fazenda São João, que emprestou o nome para batizar a nossa cidade. Na próxima semana, daremos continuidade a essa história. Até quarta, Tchê.